Minha terra tem portela Quando estou com a cuca cheia Vou ao passo imperial Pra refrescar as ideias Pra levantar o astral Mais tarde eu vou pra bem ficar Agora vejam vocês Punir-se minha cachopa Em frente ao sabão português De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro, senhor De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro, senhor De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro, senhor De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro Obrigada Obrigada